Alô, alô, boa noite. Nas terras do Beniquet, Portugal declarou guerra, contra a Holanda Guarani, Calabar foi enforcado, mas plantou-se mente aqui. Mas quem banca o herói, nas terras dos coronéis, linda como pé de cana, calma é lábito nos coronéis. Mas quem banca o herói, nas terras dos coronéis, linda como pé de cana, calma é lábito nos coronéis. Oh, 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 oh. Cuidado, mozo, que essa fruta tem caroço, pois com todo é saboroso, tá difícil de fulir. Se mata a gente, peixe, manda o coperal, pois quem banca o herói, é notícia de jornal. Oh, 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 oh o herói, na terra dos coronéis, ainda como o pé de cana, tá o melasso dos coronéis, o canadá foi encorcado, mas cantos de mente aqui, é na terra das alagoas, é isso aí. Cuidado, moço, que essa fruta tem caroço, pois com todo esse amoroso, tá difícil de gulir, se mata a gente, beijo e mande coqueirão, pois quem banca é o herói, é notícia de jardim. Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti